11 eu tenho algo de fidelar o que eu eu prometi não contar para ninguém é claro que eu sou o livro mas o que é um que vem o que é quem gosta de mais o que eu também sou gay eu gosto vai aqui é o amado tem um pouco errado naquilo eu vou contar para o mais que nós somos que eles é pelo amor de Deus não faz isso pelo amor de Deus eu vou o Mike olá nir